Você que é calouro da PUC, fique atento. As atividades do semestre começam essa semana. No dia 3, quinta-feira, acontece o encontro com as famílias. Pais e responsáveis têm uma conversa com o reitor Volmir Amado. A acolhida vai ser às 7 horas da noite no Centro de Convenções, que fica no Campus 2, no Jardim Marilisa. É uma oportunidade para os calouros e as famílias conhecerem melhor o funcionamento da universidade. E para quem tem dificuldade de transporte, a PUC oferece um ônibus que sai da Capela São João Evangelista, na Praça Universitária, às 5 horas da tarde. Na sexta-feira, o aluno vai ser recepcionado pela direção do próprio curso. Esse momento é importante para o novato ficar por dentro da grade curricular e de tudo o que acontece na sua formação acadêmica. Então, participe!